Olá meninas! Nesse vídeo resenha de hoje a gente vai falar do lançamento das cores de batons nude da Mary Kay da linha Matíssimo que tá maravilhosa! As cores são lindas! Eu tive a oportunidade de conhecer esse super lançamento no evento Viva Mary Kay 2018 no mês de janeiro que é um evento para as consultoras de beleza da marca né que é um evento de reconhecimento aquele momento especial de reconhecer os grandes talentos as consultoras que fazem um trabalho tão lindo né junto com a Mary Kay e também para as consultoras poderem conhecer o super lançamentos do ano de 2018 e eu tive a oportunidade também de estar lá e conhecer esse lançamento que assim eu amei tô apaixonada pelas cores você já pode imaginar que eu fiquei super empolgada porque eu amo eu adoro eu uso e abuso mesmo de batom nude e eu tô até usando uma das cores e elas estão lindas eu vou mostrar os detalhes delas aqui para vocês agora além do belíssimo nude que já fazia parte da linha matíssimo foram lançados quatro novos tons perfeito nude bate o nude favorito nude e nude passione apesar de ser mate os batons são macios deslizam super fácil nos lábios são confortáveis e tem boa durabilidade cada batom Mary Kay nude custa 49 reais e você pode comprar com uma consultora de beleza da marca e a ideia da Mary Kay de criar todos esses tons de nude é a possibilidade de existir cores versáteis para você combinar com seu mood com seu look e com a make que você quiser criar difícil é escolher um batom só já vou logo avisando as viciadas em batom nude já vão dizer me vê um de casa por favor não é verdade e aí você conseguiu eleger você conseguiu escolher o seu tom de nude favorito me conte aqui nos comentários não se esqueça de curtir o vídeo para saber se vocês gostaram dessa resenha aqui no canal e também não deixe de compartilhar a super dica com as minhas amigas que amam batom nude um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau